E aí galera, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, olha, 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 chegou, chegou aí o mouse e o teclado do 10 mil inscritos do Rush, aí Neto, valeu meu cara, tô muito feliz cara, muito feliz, eu vou abrir aqui, eu vou abrir ele, quando tiver aqui, quando eu abrir ele, vou mostrar aqui pra vocês, vou mostrar meu AP, pequenininho aqui ó, esse aí onde eu jogo, aí galera, tá vendo? Esse é um PC lá do Nordeste, esse é o PC que eu jogo, esse é o meu cantinho né, se fala o Battlefield 1942, aí vai, aí vai, aí vai, olha o drone, 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 mas eu não quero falar sobre isso não, eu quero falar sobre o meu teclado e mouse e sei lá se tem alguma surpresa, daqui a pouco eu volto com a caixa aberta, falou? Depois de instalado, olha a criança aí, puta que, puta que, puta que, puta que, puta lá, puta meu, valeu, valeu Neto, valeu Vanes aí, informática aí, pelo grande presente, e é os 10 mil inscritos do Rush, do Neto, valeu cara, muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo, a máquina, o teclado, funcionando 100%, e é só nós, só nós, como eu disse aí, só alegria e chocolate para as crianças, agora eu vou matar pra caramba velho, vou matar muito, fui, agora tem que ver a cara do Calido né, é nós que voa bruxão, uhuuu, só alegria e chocolate para as crianças, valeu.